Olá, hoje é sábado, começámos um vloguinho, estamos na hora do almoço, é cerca de uma hora e estamos a caminho do shopping, pois é, primeira vez já em dois anos para aí, não é? Que vamos ao cinema pela primeira vez, estou aqui com o Ricardo, não é? Com a Mara ainda, já lá. E vamos ao cinema, foi a primeira vez para aí em dois anos já, vamos ver o Venom, o Tempo de Carnificina, o segundo, eu por acaso gostei muito do primeiro, aliás, nós gostamos muito do primeiro, agora vamos ver o segundo, vamos aproveitar para fazer mais umas comprinhas natalícias, ver algumas coisinhas que estávamos a precisar, várias lojas, vai ser assim uma tarde atarefada, fiquem por aí e vamos ver, depois do shopping eu vou mostrar-vos o que puder, não é? E depois eu mostro-vos as comprinhas que eu fiz, as coisinhas que eu trouxe e pronto, até já! Tchau! Já cá estou, já estou aqui com o meu Fluffy. Já chegámos a casa, já são 9 e tal, já pus os meus oculinhos, não é? Porque já estava bastante cansada, os meus olhos estavam muito secos mesmo, muito secos e tinha-me que tirar as lentes, já estava muito cansada, então já pus agora os óculos, espero que não faça reflexo, se eu vi que faz reflexo vou tirá-los, mas à partida, assim, na direção que estou com a luz, acho que não vai fazer diferença. Fomos a vários sítios, chegámos já passadas 8 e tal a casa, andámos a tarde toda, tivemos a fazer umas compras, aliás, tivemos a fazer as compras, o resto das compras todas de Natal, portanto, está tudo resolvido, já comprei tudo, aquilo que precisava, agora só faltam umas garrafas de vinho para os homens e assim, mas de resto, está tudo organizadinho, já tenho tudo aqui e agora vou-vos mostrar, posso, eu não sabia se ia mostrar tudo, mas eu posso mostrar porque ninguém sabe o que é que eu vou dar, mesmo que vejam este vídeo, ninguém sabe o que é que eu vou dar a quem, e é muito difícil estas pessoas verem os meus vídeos, portanto, a única pessoa assim que possa ver é a velha, eu não vou mostrar a velha, portanto, e pronto, o resto ninguém sabe a quem é que eu vou dar, portanto, está tudo tranquilo, não vou dizer preços, obviamente, não é? Vamos começar então pelas comprinhas que fiz no IKEA, nós fomos ao IKEA, fomos à Tiger, fomos ao Gato Preto, fomos à Kiabi e ainda fui à Rituals, claro, comprei aqui um monte de coisas na Rituals, mas acho que vamos começar então pelo IKEA. Em primeiro lugar, comprei esta caixa grande, comprei esta caixona grande, acho que vocês conseguem perceber, ela é mesmo grande, a caixa foi 13 euros e a parte de cima foi 5 euros, a tampa, eu estava a precisar de mais uma caixa para aqui, para arrumar, como eu vos mostrei no último vlog, não é? Como vai ter que ficar para já as coisas, assim em caixas, esta caixinha vai ser para pôr as t-shirts e as nossas camisolas, para despor aqui tudo direitinho no quarto. Pronto, então, cá dentro estão as coisinhas que eu comprei lá no IKEA. Vocês estão abrindo, não é? Então, a primeira prenda de natal que eu comprei foi esta jarra, assim, vão ver, ela é muito gira, é muito simples, tem assim, é toda assim alongadinha e é um vidro grosso, um vidro bom, não foi nada cara, aliás, eu acho que as jarras até no IKEA, como eu estava a dizer, não são nada caras, mas pronto, eu comprei assim, porque eu não sei bem o estilo que a pessoa pode gostar, o estilo que gostava de estar na casa e assim, em vidro, dá sempre com todo tipo de decoração, com todas as cores, não prende com nada, portanto, eu achei que esta jarrinha ia ficar muito bem, seja onde for e em que casa for, portanto, olhem, foi uma prendinha, a única prendinha natal que eu comprei no IKEA. Depois, compramos este recipiente, que ele até, normalmente é para as massas, não é? Ele assim compridinho, é o IKEA 365, e então, isto é para o propósito, não é para massas, não é para nada, não é para a dispensa, é para se pôr a comida da Tita, para pôr a comida da nossa gatinha, e depois é mais fácil aqui de abrir e de pôr para o copinho para lhe pôr no pratinho, portanto, assim, não se tem que estar sempre a abrir o saco, e a comida não perde o cheiro e não perde o sabor, porque se perder o cheiro e o sabor, eles já não, os gatos, normalmente, já perdem a vontade de comer. Por exemplo, se tiver a comida ali muitos dias, ela acaba por deixar de sentir aquele cheiro tão forte e não tem tanto apetite de comer, entendem? Pronto. E assim, é uma ajuda. Depois, comprei uma coisa que já, para aí, há dois ou três anos que ando à procura, se é este cordel, assim, eu comprei dois, Ah, eu não disse o preço deste recipiente, deste recipiente, assim, ou assim. Eu posso dizer porque isto não vai ser uma prenda a Natal, isto é para nós. Ora bem, este recipiente foi de 3,50€, exatamente, este foi de 3,50€. E depois comprei, então, o cordelzinho que eu estava a falar, que ele é assim, vermelho, ou um entrançado vermelho e branco. Ah pá, eu adoro este tipo de cordel para o Natal. Eu costumo fazer bolachas caseiras, para oferecer, juntamente com as prendinhas que eu dou, não é com as lembrancinhas que eu dou. Eu dou sempre, dou sempre à família, à casa, dou sempre um pacote de bolachas, que eu faço caseirinhas. E gostava sempre de pôr este tipo de cordel, assim, porque eu ponho, normalmente, só ao fai, transparente. E depois queria pôr, assim, um género, mas nunca encontrava nada. As lojas onde encontrava, estava sempre tudo esgotado. E, por acaso, eu fui ao IKEA, então, vi lá este cordel. Já o branco, tinha branco comprateado, tinha verde, exatamente, verde Natal. Acho que tinha até dourado. Tinha, assim, várias cores, mas este, o vermelho, foi o primeiro que estava, já, a ficar esgotado. Na caixa, já só tinham poucas unidades. E eu aproveitei e trouxe duas, que assim já fica. Fica para este ano se eu usar, se eu não usar, fica para o ano. Isto não se estraga, portanto, está sempre, tem sempre uso. Então, isto tem 40 metros e foi 13 euros, assim, este novelozinho. Depois, comprei mais molas. Comprei mais aquelas molinhas, que já estava a fazer falta, que já tenho poucas. Tenho mais das pequeninas, que estão aqui embaixo. Tenho mais estas pequeninas, mas as grandes, traz poucas e estava a fazer falta. Eu acho que isto é de 2,5 euros, exatamente, isto é de 2,5 euros. E dá muito jeito para a despensa. Depois, comprei esta escovinha, que é para lavar, para lavar garrafas. Isto até é principalmente pensado, neste momento, para lavar a minha termos, que eu levo o meu chazinho. Não me fundas, adoro. É para lavar a minha termos de um livro que eu tenho, que estou a levar neste momento, o meu chá para o trabalho. E, então, eu quero lavá-la todos os dias, não é? Para no dia a seguir voltar a usar. E irrita-me que não consigo chegar com a mão, não é? E por mais que a gente ponha lá uma esponja, tenta enfiar qualquer coisa para girar aquilo, não dá resultado. Pronto, e eu estava a fazer falta, assim, uma escovinha. E, pronto, comprei esta. E isto foi 1 euro, se não tenho erro. Exatamente, isto foi 1 euro. E depois que trouxemos esta espatulazinha, isto aqui tem, assim, uma laminazinha aqui. Ela é mesmo própria para queijo. Quando se compra, assim, aquelas pecinhas inteiras, tipo os quartos de queijo, para poder cortar o queijo. E eu gosto muito, dá muita utilidade. Eu cheguei a usar muito na casa da minha sogra, na Holanda, quando ela comprava, comprava-me os queijos, não é? Assim, em quartos. E depois era só fatiar e pinhar o pãozinho. Hum, que maravilha! E, pronto, vai dar muito jeito. E acho que isto custou 2 euros. Exatamente, custou 2 euros. Depois, do IKEA, a outra coisa que não é para mim, é para o trabalho do marido, mas que eu futuramente também vou querer comprar para mim, é este prato, assim, giratório. Ele é assim, estão a ver? Ele gira. Isto é para pôr aqui, por exemplo, aperitivos, queijos, o que vocês quiserem. E depois, a pessoa que está em cada ponta, consegue girar e aceder ao que estava no outro lado. Portanto, isto é muito correio. Eu acho que isto foi 7 euros, realmente. Eu acho que isto foi 7 euros. Eu não tenho aqui na minha fatura, porque ele pediu na mal fatura à parte. Mas eu acho que este foi 7 euros. Não está nada caro. E é assim, de madeirinha. Oh pá, eu acho muito giro. E é algo que eu quero futuramente para a minha casa, não é? Portanto, do IKEA já está. Agora vamos passar para o gato preto. Antes do gato preto, vou-vos mostrar aqui duas coisinhas que eu comprei na Tiger e que eu acho que é bom mostrar, porque é muito engraçado para as crianças. Eu comprei, assim, um conjuntinho de plasticina. Comprei, aliás, comprei dois. É um para cada criança. São crianças, assim, mais pequenas. Oh pá, isto tem, assim, uns moldezinhos aqui. Vocês conseguem perceber. Isto dá para eles pressionarem aqui a plasticina e fica com a forma. Portanto, achei engraçadinho. E foi, pronto. Foi em conta. E é algo que eles dão valor e divertem-se e pronto. Portanto, comprei dois coisinhas destas. E depois fui ao gato preto. Assim, o gato preto é daquelas lojas que nós achamos que é caríssima. E é, em certas coisas, é imobiliária, assim, há coisas que são muito caras. Mas há outras, eu estive lá a ver peças que não são nada caras, não são nada longe daquilo que nós encontramos noutras lojas quaisquer. Portanto, o gato preto ganhou mais uma fã. Eu já era porque eu já tenho duas coisas de lá. Aliás, tenho duas chávenas grandes que já ofereceram ao meu marido, aliás. Há muitos anos atrás. Já para aí há coisa de 10 anos, 9 anos. E as chávenas estão sempre lindas. Eu já as lavei hende de vezes na máquina de lavar louça e estão sempre lindas. E depois tenho um conjuntinho de duas chávenas, assim, de pires, mais pequeno. É um conjunto de chá que me foi oferecido num Natal para aí há 3 anos. E tão lindo, que está mesmo muito giro. Também assim de gatinho. Mas está guardado neste momento. Não vos consigo mostrar, mas depois já sabem que eu depois mostro, não é? E pronto. Então, eu fui ao gato preto. Eles estavam com promoções. Portanto, aproveitem. Nesta altura, mesmo assim, eles podem estar com promoções. Aproveitem. E a peça que eu vi não estava em promoção. E eu comprei assim. Isto é uma caixinha, não é? E dentro da caixinha vem aqui um pratinho de bolo. Opa, é tão giro. Mesmo muito giro. Isto não estava em promoção, mas estava num preço que eu achei bom. Então, ele é assim. Olhem que lindo. Prato de bolo lindo. É mesmo. Opa, já sabem que eu adoro os motivos de azulejo. Portanto, é mesmo muito giro. Eu adorei. E aqui diz que é da coleção Remix, acho eu. Não sei se isto é a dizer a coleção, mas pronto. Mas tem aqui o símbolo do gato preto. E então, depois, vem com uma espatulazinha, que é a espatula do bolo. Achei mesmo um mimo, mesmo muito giro. E então, é assim. Estão a ver? É assim branquinha por trás. E é assim. É mesmo muito giro. Achei que o conjunto valia a pena, pelo preço que estava. E quando cheguei à caixa, ainda foi um pouquinho mais barato. Portanto, ainda valeu mais a pena, não é? Foi uma boa surpresa. Fomos à Kiabi e aproveitei para comprar duas prendas de aniversário em atraso. Para duas crianças. Uma delas é a Letícia, a filha da minha amiga Diana. Que vocês já viram aqui no vlog. Viram em vlogs. E comprei-lhe assim uma camisolinha. Também muito giro. É sempre fofinha. Já tem assim um bocadinho de gola. Também muito giro. Eu achei engraçadinha. Os miúdos, afinal, chegam ao fim e deixam-me servir. As coisas deixam-me servir muito rápido. Eu acho que não compensa nada estarem a comprar coisas demasiadamente caras. E depois comprei estas calcinhas fofinhas. Opa, são tão giras. São mesmo lindas. E depois já são cardadinhas. São mesmo cardadas. Agora para o inverno. São mesmo, mesmo muito giras. Eu adorei. Então comprei-lhe assim este conjuntinho. E eu acho que ela vai gostar. Portanto, espero que ela goste. É um miminho. É um miminho só mesmo para, pronto. Para assinalar a data, não é? Porque... Também não quero que passe em branco. Depois, então... Também comprei para... Para o outro sobrinho. Isto é só sobrinhos. Para o Rodrigo. Para o filho da minha amiga Marisa. Comprei assim uma camisa. Opa, é mesmo gira. É assim de manga curta. É mais para o verão, é verdade. Mas também estava assim um precinho, um jeitoso. Estas coisas não... Kiabi, digo já. Kiabi não é nada barata. Não achei nada em conta. Mesmo a Primark, antes era mais em conta. Era mais barata. E agora, quando vou lá. Que já é... Já não vou lá há algum tempo. Só se encontra coisas caras. Eu não gosto muito. Mas pronto. Entrei na Kiabi realmente. E vi esta camisa. E achei tão gira. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber. Que ele tem esses pontinhos em amarelo. É mesmo fofinha. É mesmo gira. E tenho aqui esta gravatinha. E pronto. Também é uma lembrancinha. Para não passar em branco a data. Aliás, porque esta prenda já está bem atrasada até. Mas pronto. O tempo é assim. O tempo corre. E nós já nem damos conta. E quando foi, já passou. E esquecemos. Depois. Na última da Kiabi. Foi uma prenda de Natal. Esta eu vou... Vou... Vou mostrar. E vai-se saber para quem é. Não é? É para o outro meu sobrinho. Para o Gabriel. Comprei-lhe assim. Um chapéuzinho. E eu estou a mostrar. Eu sei que a Beira vai ver. Mas estou a mostrar. Porque eu vou ter que lhe dar antes do tempo. Porque infelizmente a Kiabi só começa a... Só começa a aceitar trocas de Natal. Aceitar trocas de Natal não. Então... Eu só posso dar um... O que é? Quando quiseres. Está bem. Depois pronto. Está bem. Já vou. Pera aí. Tira para fora já. Tira. Tira para fora que eu já vou. Fecha a porta. Pronto. Eu fiz a compra agora. Não é? Se ela quiser trocar. Se eu lhe desce só no Natal. E ela quiser trocar. Ela já não vai poder. Porque a compra foi feita anterior a 1 de Novembro. E eles só aceitam depois trocas de Natal. Com datas. Com talões. Com data a partir de 1 de Novembro. Acho que consegui-me explicar. E pronto. Portanto. Eu vou ter que lhe dar agora a Prilhinha de Natal. Eu achei tão fofo. É meu giro. É a cara do Gabriel. Eu pelo menos acho que é a cara do Gabriel. E vou ter que lhe dar agora. Porque se não servir. Ela vai ter que ir lá trocar. Não é? Porque não vamos ter aqui uma prenda desperdiçada. Mas é mesmo fofinho. Não é? É mesmo lindo. Bem. Eu vou jantar. E vou puxar. Porque o peixinho está pronto. Estava no forno. Quando chegámos. Comemos uma sopinha. E pusemos um peixinho no forno. E agora o peixinho está pronto. Portanto. Eu já volto. E agora o peixinho está pronto. Bom dia. Já é domingo. Dia a seguir. Eu ontem depois de jantar. Já não continuei a mostrar-vos o resto das comprinhas de Natal. Porque me perdi. Começámos a jantar e começou a dar o programa do César Mourão. Eu adoro ver esse programa. Gosto muito. E ainda por cima foi em Barcelos. Ontem deu um programa de Barcelos. Que é aqui mesmo à beirinha. E então pronto. Perdi-me e eu quis mesmo ver. Depois quando acabou já estava cheinha de sono. Portanto. Já não consegui continuar. Mas vou continuar hoje. Mas pronto. Neste momento já estamos a sair. Já estamos a... Vamos almoçar aos meus pais. E pronto. Vamos dar assim uma voltinha. Agora de manhã. E logo à tarde eu já vos mostro restas comprinhas. Por isso. Fiquem por aí. Já estamos por casa. Estamos aqui. E eu e a Tita. Vê já lá a Tita. Diz. Uuuu. Meu Deus. Santo menino. Uuuu. Então. Chegámos há bocadinho. Vou acabar de vos mostrar as comprinhas de Natal. O dia que estava e o dia que ficou. Neste momento está a chover. Bastante. Estava muito terrível o tempo. Ficou assim um frio esquisito. Estava assim um friozinho já de outono. Até queríamos comprar castanhas. E fomos ver se encontrávamos até no Aldi. Que é aqui perto. E já não havia. As pessoas rapinaram as castanhas todas. Ai. Eu queria mesmo. Estava assim com um desejozinho de comer castanhas. Mas pronto. Enfim. Vamos lá então mostrar o restinho das pretas. Eu ontem postei nas redes sociais uma foto nos meus stories. Se não me segues, segue-me por lá. Que já tinha despachado as compras todas de Natal. E muitas pessoas ficaram surpreendidas. Enviaram-me mensagem. Dizer. Como assim? Já compraste as compras todas? Agora já. Eu costumo mesmo fazer as compras. Como eu já tinha dito no outro vídeo. Eu costumo mesmo fazer as compras o mais cedo possível. Começo sempre em setembro. Faço sempre equilibrado. Tipo, algumas em setembro, outubro, novembro. Vou distribuindo por esses três meses. Porque eu não gosto mesmo de me meter em dezembro em shoppings, nem em lojas, nem escolher. São coisas mais caras às vezes. E depois às vezes compra-se na pressão e gasta-se mais dinheiro. Mas este ano até acabei por comprar tudo ainda mais cedo do que o normal. Porque... Porquê? Por causa do Covid, não é? Porque assim, por mais que nós já estejamos vacinados e já estejamos um pouquinho mais descansados. Mesmo assim, a partir de novembro, começa a ficar o shopping. Os shoppings começam a ficar muito cheios. Com muita gente. Com muita aglomerada de gente. E eu já não tinha paciência para isso. E agora muito menos. Não quero mesmo me sujeitar a esse tipo de... Esse tipo de ajuntamentos. E acho completamente desnecessário. Se tiver que ir ao shopping e ir ver uma coisita. Ou ir a um cinema. Ok, certo. Mas para ir mesmo para comprar prendas de Natal. E estar a procurar. E estar relaxada. E descansada. A ver o que é que há para comprar. Não é? Porque eu gosto de pensar na pessoa a comprar a prenda. Portanto, eu gosto de estar descansada. A ver se gosto realmente de se identificar com a pessoa. E não gosto de estar ali naquela pressão. Detesto. E pronto. Nesta altura, acho que é o ideal. E... Porque são dia 20. Dia 24. Ontem foi dia 23. E assim já ficou tudo compradinho. Já ficou... Já estou descansada. Não preciso comprar mais nada para ninguém. A não ser para os homens. Como eu disse. Há homens que vou dar mesmo uma garrafinha de vinho. Há outros. Pronto. Como o meu pai. Obviamente não lhe vou dar uma garrafa de mim. Vou-lhe comprar outra coisa. Mas assim... Pronto. Também só tenho uma pessoa ou outra. Que tem que comprar assim uma caixinha de vinho. Uma coisinha melhor. E para o meu pai e para o meu sogro que vou-lhes comprar outra coisa. Mas ainda nem sei bem. Porque os homens são um bocado às vezes complicados de escolher, não é? Vocês sabem. Mas pronto. Mas de resto já tenho tudo compradinho. Estou descansada. Não tenho que me fatiar mais com isto. Não é? Portanto. Acho que vocês percebem. E... Então. Eu ontem fui à Rituals. Só vos falta mostrar mesmo umas coisinhas que comprei na Rituals. E tenho aqui algumas coisas que... Pronto. Fiz... Ora bem. Contrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presentes na Rituals. Não saiu mais caro. Ao contrário do que possam pensar. Não me saiu mais caro do que eu ter comprado um presente em qualquer outro sítio. Às vezes nós comprámos uma porcaria qualquer e custa logo um dinheirão. Às vezes 10 euros. Dá-se 10 euros por uma coisa que não vale nada. Que a pessoa não tem utilidade nenhuma. E são 10 euros. É dinheiro. E aqui às vezes nós conseguimos encontrar uma coisinha que se calhar a pessoa vai dar mais valor. E não é nada caro. Porque eu pelo menos não me estendi muito. Também não dá. Porque muita gente... Uma coisa é ser prenda de aniversário. Outra coisa é ser prenda de tal. Não podemos nos estender muito no valor. Porque senão depois é um valor enorme. É um exagero. E não há para isso. Portanto, também nós não estamos em termos de vacas gordas. Não andamos aí a distribuir dinheiro. Mas gosto sempre de dar uma coisinha pensada para a pessoa. Então, comprei três conjuntinhos. Três cofreis. É assim que eles chamam. Três cofreisinhos. E são um mimo. São assim, umas caixinhas. São um mimo. Mesmo giras. Assim, são brilhantes de um lado. Trazem assim esta fitinha. Uma... Esta é o Sakura. O Ritual of Sakura. Este aqui é o Ritual of Mare. Tem um cheirinho muito bom. E este aqui é o Ritual of Jing. Ela é assim verdinha. Opa, são tão giras. Não é fofinhas. Eu vou-vos mostrar o que é que tem lá dentro. Este vídeo também tem o intuito de vos dar sugestões de prendas de Natal. Não é? Porque às vezes as pessoas estão às aranhas. Não sabem bem o que é que é a me dar. E assim, nestas lojas, às vezes nós conseguimos encontrar coisas que estão dentro do nosso orçamento. E é uma coisinha, assim, um miminho para a pessoa. E pá, a pessoa vai gostar e nós estamos safas daquela prenda, não é? Então, este aqui, o Ritual of Jing, traz, assim, traz uma espuma de banho. Traz um creme de corpo. Este aqui é um óleo seco para o cabelo e para o corpo. Exatamente. É um óleo seco para o cabelo e para o corpo. E este aqui, ok, este aqui é para almofada, não é? Não. Este aqui é um body mist. Pillow and body mist. Este aqui é um pillow and body mist. É para pôr na almofada. É relaxante. Este tem lavanda. Esta gama tem lavanda. E é algo mais relaxante. É para pôr... Este dá para pôr na almofada ou dá para pôr nos pulsos, por exemplo. Pronto. Dá para o que as pessoas quiserem. Uma maneira que for mais relaxante. Portanto, este aqui é um conjunto muito giro. Eu gostei muito. Ritual of Jing. Eu, por acaso, não tenho nada de Ritual of Jing. Mas gostava de ter. Principalmente este pôr... Este freizinho pôr na almofada. E a espuma de luz. Também deve ser muito bom. Opa. Isto está aqui. Isto supostamente é assim. Ok. Ritual of Jing. Gostava de ter a espuma e assim. Pronto. Eu acho que isto devia ser assim. Digo eu. Mas isto estava enfiado para dentro. Mas pronto. Ficou assim. É uma prendinha gira. Opa. Eu gostei. Acho que é uma prendinha muito gira. É um miminho para as pessoas. Opa. E é outra coisa. Dar assim uma caixinha. Um cofrezinho. Eu acho que é outra coisa. Pronto. E depois aqui. O Ritual of Mer. Traz a espuma do banho. O shampoo. Olha. Este traz um shampoo. Exatamente. Este é o shampoo. Este é o creme de corpo. E este aqui. É um perfume para a casa. Este aqui. Este e este. Eu já recebi de oferta. Não me encomenda. Eu acho que. Eu já vos mostrei aqui no canal. E tem um cheirinho muito cítrico. Este Ritual of Mer. É assim. Muito bom. Com cheirinho a laranja. Porque se quer laranja. Eu nem sei bem. Já nem sei bem os ingredientes que era. Mas eu lembro que é assim. Um cheiro muito cítrico. E eu gosto bastante. Cheio de cítricos. Gosto mesmo muito. Portanto. Eu ofereço aquilo que gosto. Não é? Eu estava a dizer à senhora. Que me vendeu. Que estava a comprar tudo. Aquilo que eu gostava. Que me oferecessem a mim. Portanto. Estão a ver. Não é? Eu só ofereço. Eu só ofereço presentes. Que gostava. Que me oferecessem a mim. Eu acho que. É aí. Que está a diferença toda. Nós temos que gostar de alguma coisa. Para oferecer a alguém. Porque se eu gosto. Provavelmente a outra pessoa. Também poderá gostar. Não é? Mas também. Isto se a pessoa não gostar. É só trocar. E está feito. Então. Depois. Ritual of Sakura. Também tem um cheirinho muito leve. Eu também gosto bastante. Ritual of Sakura. Pronto. E tem aqui. Então. Uma espuma de banho. Isto é um body scrub. É um esfoliante. Um creme de corpo. E este também é uma. Para o que é que diz? Air and Body Mist. Também é uma coisinha. Uma brisazinha. Para poder espalhar pelo cabelo. E pelo corpo. Portanto. Também é muito cheiro. Este cofrezinho. Depois. Comprei algumas coisas. Separadas. Algumas coisas em separada. Eu vou por parte. Para a minha beira. Comprei assim. Pecinhas separadas. Para oferecer. A quem me apetecer. Então. Comprei este. Óleo do banho. O ritual of karma. Que eu já vos mostrei. No Instagram. E também já. Vos mostrei. Num vídeo. Num vlog do Youtube. Eu vou vos deixar aqui. Tudo referente. A Rituals. Que eu já. Que eu já falei. Isto é um. Um óleo do banho. E a senhora. Tinha. Ontem. Falou-me. Que este. Óleo do banho. Dá não só. Para passar. Como hidratante. Não é. No banho. Como também faz de. Tipo. Gel de ducho. Não é. Dá para lavar. E hidratar ao mesmo tempo. Eu não sabia. Pensei que isto era só mesmo. Para hidratar o corpo no banho. Mas. Foi muito boa. A dica dela. Depois. Comprei também aqui. Opa. Deixa eu ver se. Eu consigo tirar. Então. Comprei aqui. Um conjunto. Tipo um conjuntinho. Desta. Desta gama. Que é. Criança. Eu não sabia. Que o Ritual of Oli. É mais de criança. Então. Comprei. Uma. Isto. É para hidratar o corpo. Isto é. Um. Crackle. Isto aqui. Ela pôs-me na mão. Isto. Põe. É tipo uma espuma. Forma tipo uma espumazinha. E põe na mão. E nós ao espalharmos. É hidratante. E ao espalharmos. Dá aquela sensação. De coisinhas a estalar. Sabem. Tipo aqueles estalinhos. Que antes nós usávamos. Nós punhamos na boca. Tipo aqueles doces. Eu não sei se vocês conhecem. E aquilo tipo estala. Estão a ver. Pronto. É muito engraçado. E tem um cheirinho. Tão bom. Tão agradável. Aqui não. Não cheira a nada. Mas tem um cheirinho. Tão agradável. É mesmo bom. E comprei também. Este. Este spray. Este. Este. Este mist. Não é. Este sprayzinho. Que dá para pôr no corpo. E no cabelo. Pelo menos foi aquilo. Aqui diz body. Aqui diz só corpo. Mas o senhor disse também. Que é uma tipo. Uma brisa. Que se espalha. Pronto. E que. E que os miúdos gostam muito. Então comprei assim. Tipo este conjuntinho. E eu acho que. A pessoa vai gostar. Eu independentemente. De ser para criança ou não. E eu acho que. Eu acho que não tem mal nenhum. Eu pelo menos. Mas se eu gostar do spray. Não me importa nada. Que seja para criança. O que interessa é que. Eu gosto. Né? Portanto. Isso é o que interessa. Depois comprei esta espuma de banho. Ritual of Mare. Que é o tal. Que tem um cheirinho cítrico. E depois comprei. Por último. Deixa eu tirar aqui. Comprei este óleo de banho. Do Ritual of Ayurvedra. Este aqui. É um. Tem um. Um cheirinho. Mais doce. É mais adocicado. Mas eu gosto muito. É assim. Opa. Já ia abrir. Lá de errado. Ai. É tão bom. Eu tenho uma espuma de banho. Deste Ritual of Ayurvedra. E cheira tão bem. Adoro. Mesmo. Tenho o Karma. Neste momento tenho o uso. O Karma e o Ayurvedra. E adoro. É mesmo. Muito, muito bom. O cheirinho. Depois. Como passei um certo valor. A Rituals tem esse. Tem esse pormenor. Quando se passa um certo. Um certo valor de compras. Eles têm ofertas. Para quem tem o cartão deles. E então. Como eu passei. De 100 euros. De compras. Foi. Sei que vocês gostam de saber. Foi cerca de 104 euros. Que eu gastei lá. E então. Eu recebi. De presente. Para mim. Não é. Esta é para mim. Podia escolher um produto de rosto. O que eu quisesse. Tinha o creme de dia. Tinha isto. E tinha mais alguma coisa. E eu poderia escolher o que eu quisesse. E a menina. Então. Sugeriu-me. O ácido hilerónico. E foi o que eu trouxe. Ela disse que é. Que ajuda a hidratar. Dá um boost. Isto é um natural booster. É um skin. É uma hidratação para a pele. E é um booster. Não é. Realmente. Ela pôs-me na mão. E eu gostei muito do toque. Gostei muito do cheirinho. Ele é assim. Estão a ver. Ela é assim. E é. De gotinhas. Estão a ver. Opa. Acho que dá para ver. Pronto. Ele se cheira tão bem. Cheira mesmo bem. Eu gosto muito do cheirinho. Do. Dos produtos do Ritual Afinamastê. Eu já. Eu já experimentei. Eu cheguei a ter umas amostrinhas. De. De creme de rosto. E até gostei. Por acaso gostei bastante. E então. Agora tenho o ácido hilerónico. Gostava também de ter o creme de dia. Não é. Mas não se pode ter tudo. Obviamente. Mas pronto. Tenho agora este para experimentar. E depois. Ela deu-nos. A menina que nos atendeu. Deu-nos aqui uma. Deu-nos aqui umas amostras. Que eu ainda nem vi. Sinceramente. Exatamente. São dois. É. Deu-me. Porque eu fui com o meu marido. Então. Ele falou que queria um creme para ele. Milar. Ele falou que queria um creme para ele. E ela sugeriu. Experimentar estes produtinhos assim. Para ver como é que se iria dar. Juntamente com uma limpeza. Que deve fazer. Obviamente. Que eu estou farta de lhe dizer isso. E então. Exatamente. É este. Este é um bálsamo de limpeza. Radiant Glow. Vocês não vão conseguir ver as letras. Não é. E depois tem um hidratante para a noite. Ela também me deu. Deu-nos assim duas amostrinhas de cada. Exatamente. Overnight. Overnight. Exatamente. E o Cleaning. Prontos. Deu-nos duas amostrinhas de cada. Vou aproveitar então que vou tomar um banhinho. E vou lavar o rosto com. Vou tirar a maquilhagem. Com desmaquilhante. Vou lavar o rosto com o. O esfoliante. Também desta gama. Namastê. Que eu também tenho. Que cheguei a comprar. E cheguei a vos mostrar aqui num vídeo. E depois então. Depois do banho. Vou fazer o booster. O ácido hilerónico. E depois vou aplicar o creme que tenho aí. O creme que tenho aqui. Exatamente. E este aqui. O de noite. Portanto. Como já é final do dia. Vou já aplicar o cremezinho de noite. Exatamente. Vou fazer essa rotina. Vou experimentar. E depois também. Digo qualquer coisa no Instagram. Dou-vos o meu feedback. Ou por aqui se vocês quiserem. Digam nos comentários. Se querem que eu diga como é que. Principalmente aqueles. Pronto. Não dá muito bem para perceber. Não é? Dá para perceber se gosta. Mas este aqui. Com o uso contínuo. É que eu vou entender. Se realmente vou gostar ou não. Mas a partida. A partida. Devo gostar. Isto é para conferir elasticidade. A pele. Portanto. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Não é? Portanto. Eu fico por aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já tenho assim. Sugestões de prendinhas de Natal. Era aí o seu objetivo. E pronto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Partilhem. Comentem. E já sabem que eu gosto muito de falar com vocês. Ponham gosto. E subscrevam o canal. Tá? Obrigada por assistirem. Obrigada pelo carinho todo que eu tenha recebido. Tenho recebido muito carinho aqui e no Instagram. Portanto. Tenho muito a agradecer. Já somos 800 pessoas aqui. E eu estou muito feliz mesmo. E eu não tenho falado aqui isto. E é muito importante. Vou-os agradecer. A vossa assiduidade. Vocês comentarem os vídeos. As mensagens que me mandam no Instagram. Eu tenho muito mesmo que agradecer. Muito obrigada por estarem aqui. E por me fazerem companhia. Porque isto é mesmo... É um hobby que eu gosto muito de fazer. Para me distrair. E acabar por conhecer pessoas. E pessoas que me apoiam. Que me alegram. E é muito bom estar aqui. E já ter assim uma grande comunidade. Para mim é grande. Porque eu nunca pensei que ia passar dos 100 subscritores. Mas juro que não pensei mesmo. E é muito bom. Sentir que as pessoas estão a gostar. Vocês estão a gostar. E pronto. Olha. Eu estou mesmo de coração cheio. Como se costuma dizer. Eu agradeço-vos mesmo muito. Obrigada. E espero que esteja tudo bem com vocês. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau.